Durminha, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser super legal, porque eu vou sobreviver normalmente com o meu amigo Levi e... Levi, cadê você? Levi? Eu! Ah! Nossa, você caiu do céu? Porque eu sou um anjo! É... Não, não, não. Olha, Levi, eu tô sentindo falta de uma coisa. Cadê a sua roupa feia de feiosa? Botei pra lavar. Botei pra lavar? Óbvio, né, que eu não tinha que colocar pra lavar. É, Levi, ela é feita de ferro e... Como assim, botar pra lavar? Eu esqueci, eu passo o dia todo com ela, eu sou também. Ah, é verdade, o Levi, ele não passa perfume, eu esqueci disso, é verdade. Olha! Esse detalhe. Mas, Levi, olha que legal, a gente criou um mundo, você percebeu que a gente nasceu dentro de uma vila? Pois é, que sorte da pega, mano. Que sorte, né? Muita sorte, Levi. Você pegou o stick ou o quê? Sim, sim. Eu não sei, não, não, eu não faço esse negócio, não. A gente jogou aqui, ó, foi na sorte mesmo. Mas, ó, Levi, antes de a gente começar essa aventura aqui sobrevivendo numa vila aqui, já deixa aquele like, leirinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E, pera aí, Levi, já volto, já volto. Ó, galerinha, o Levi não tá ouvindo nada. É... Basicamente, o vídeo de hoje vai ser muito louco, porque a gente tá numa vila, mas não é uma vila normal. É uma vila infinita, ela não tem fim. O mundo inteiro é feito de vila, cara. E o Levi não sabe, vamos ver qual vai ser a reação dele quando ele tentar procurar a saída dessa vila. Vai ser muito louco. Então, já deixa aquele like, já pedi, né? Então, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, é... Não sei, comenta, sei lá, vila maluca. Vamos lá, agora... Ó, Levi, voltei aqui. Bora começar essa aventura. E, basicamente, Levi, vamos começar a pegar madeira. E, já que a gente tá numa vila, né? A gente pode, né? É... Pegar... O que a gente faz numa vila? Ah, a gente pode pegar os itens dos baús, né? Porque a vila tem baús. A gente pode vilar. Vilar? O que é vilar? Gostou? O que é vilar? Vilar é o ato de village. Nossa, que... Nossa, eu acho que aprendeu o... Você aprendeu em qual faculdade isso? De palhaço. Na faculdade de palhaço. Ah, já fiz... Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz o Crash in Table, ó. Já vou pegar aqui, já vou fazer. Crash in Table, já fez? Machado. Já que a gente já tá... Ó, tem uma vila aqui, a gente pode procurar cama, né? Pronto. Crash in Table feita com sucesso. Boa, já fez. Ó, Levi, você fez um monte de Crash in Table, seu cabeção. E é pra não faltar, mano. Ó, mas a gente vai ter que... A gente vai ter que zerar o Minecraft, hein, Levi? Zerar? Então... É, zerar o Minecraft. Nossa, eu ia fazer uma Crash in Table aqui, não sei porquê. Olha, é pra completar aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Ah, não, não vou completar nada, não. Ó, mas eu já vou aproveitar que tem essa casinha aqui na vila. Vamos quebrar aqui nessa casinha, porque... Bora, 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 bora. Aqui, ó, pronto. Coitado do village, mano. Ó, eu não vi nenhum village aqui ainda, hein? É, então, eles devem estar... Sei lá, não sei onde que eles estão. Não sei, não sei. Mas, ó, Levi, eu já fiz aqui pedra. Eu vou fazer aqui um machado de pedra. Ah, vou dar uma exploradinha aqui pelo lado, mano. Tá, beleza. Ah, é verdade, a gente pode procurar alguma coisa fora da vila também, né? É, então. Uhum. Cadê você? Só que cadê uma vila, mano? A gente pode... Ai, caraca, eu não tô conseguindo. Ah, tá. Cadê você, Levi? Eita, nossa. Eu estou na vila. Mas não... Ah, tá. Em que lugar da vila? Aqui, ó. Cadê você? Eu tô na crafting table, tô indo pra crafting table. Ah, tá, peraí, então. Peraí, peraí. Eu vou pegar aqui. Eu tô pegando... Pão, pão, pão. Pãozinho, pãozinho. Nossa! Pãozinho do baão. Ó, Levi, cadê? Ó, vem cá, vem cá. Você tá na crafting table? Vem aqui. Tá, tô indo, tô indo. Tô ficando com fome. Me dá pra você ter pãozinho também. Então, mas... Nossa, olha isso, que sorte. Caraca, eu já me perdi de você, mano. Eu tô na crafting table. Eu me perdi o dia que tá na crafting table. Como assim, você se perdeu, Levi? Só tem uma vila nesse lugar e você tá se perdendo. Ô, pior que eu vi bastante casa, mano. Essa vila tá muito apertada pra mim. Sim, sim, é uma vila bem extensa, né? Olha aqui que doido. Tem uma fazendinha do lado da outra e... Nossa. Que isso? Olha a conta. Ô, eu tô falando que essa vila tá estranha, hein, mano? Tem mais uma fazenda. Não, é normal, Levi, é normal. Essa vila é normal, é normal. Mas logo, logo aí... Então, já que a gente faz. Olha isso, mais plantação. Ô, tá muito. Não, tá normal, tá normal, Levi. Tá normal, Levi. Que casa? Que que tem? Ah, vê se tem baú dentro da casa. Não tem nada. Essa casa é a sua. Essa não, mano. A casa do Levi é a casa apertadinha. Mas, pera, vamos voltar. O quê? Você olha pelo vidro e tem isso aqui, cara. Pera, você olha... É vila, você olha pro vidro e olha mais vila. Mas tá, então, já que tá estranha, vamos... Eu acho que é a vila mais assombrada, Levi. A gente precisa sair dela. Então, vamos dar um fora dessa vila? Bora, bora, bora. Bora dar um fora dessa vila. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos dar um fora daqui. Ah, eu não posso dar um rápido aqui porque eu tô com fome, cara, já. Ah, tá, eu tenho um peixe em tempo aqui. Óbvio, mas é muito apertado, velho. Sim, é muito apertado. Nossa, mas... Caramba, essa vila é grande, hein? É grande, essa vila é grande. Mais casa? Pelo amor de Deus. Nossa, mais casa. Não acaba, não? É, ah, sei lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui, ó. Mais uma fazendinha. Nossa, que vila da hora, cara. É uma das melhores vilas que eu já consegui aqui. A vila tá... A vila... Isso aqui não é uma vila. Isso aqui é uma... É um vilarejo, cara. Sei lá. É um vilarejo. Ai, Levi, isso é engraçado, isso é engraçado. Mas tudo bem, ó. Vamos pegar aqui pãozinho. Tô fazendo pãozinho pra nós, tá? Ó, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar mais pãozinho. Eu não consigo nem mais subir aqui. Pelo amor de Deus, tô preso já. Ó, Levi, você tá... Nossa, sério que você tá perdendo pra uma vila? Mano, eu acho que sim. Levi, cadê você? Ah, tá. Você tá perdendo pra uma vila. É sério, Levi. Uma vila. É só uma vila. Todo vídeo a gente começa numa vila. Como assim você tá com problemas nessa vila agora? Olha aqui, olha aqui. Não, 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 não. É uma vila normal. Levi, é uma vila normal. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha ali, ó. Ali, 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 ó. Levi, a gente tá dando voltas. Não é, eu tô dando reto, cara. Não, a gente tá dando voltas. Como assim? Essa vila não tem fim. Olha essa casa. A segunda casa já é estranha, Pix. Olha aqui, ó. Essa casa tem uma fazenda em cima dela, Levi. Olha aqui. Tem uma fazenda em cima dessa casa. Sério? O telhado dela é uma fazendinha. Olha aí, ó. Tá estranho, tá estranho. Galera, isso aqui não tá normal. Não, Levi. Ó, galerinha, comenta aí embaixo. É normal, tá normal, galerinha. Tá normal, tá normal. Pô, todas as minhas vilas que eu encontro, elas são de boa. Aí quando vai, vai gravar um vídeo do Pixel. Não, não. Levi, calma. Ó, pensa... Ai, eu tirei o pãozinho. Tô, pãozinho aqui, ó. Pãozinho. Aí, pãozinho, obrigado. Mas pensa pelo lado bom aqui. A gente... Cara, a gente sempre começou em vila, Levi. Não faz sentido. A gente agora tá tendo problema com vila. É, eu também tô achando muito estranho isso. Não, relaxa, relaxa. Olha isso, mano. Quantas plantações eu já vi? É muito... Não, mas eu acho... Não, eu tenho certeza que a gente tá dando voltas, Levi. Não, não, não. Eu já sei o que eu vou fazer, o Pixelzinho. Hum. Eu não vou ser besta, não. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó. Ai, 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 ai. O que vai fazer? Vem cá. O que vai fazer? Vem cá, vem cá, vem cá. O que vai fazer? É o seguinte, ó. Eu vou tirar ali pra isso aqui, mano. É. Como é que eu subo? Como é que eu tô sem bloco, mano? Ah, você vai subir? Boa. Ah, eu vou fazer com bloco de madeira. Já que tem um monte de madeira aqui na vila. Eu vou fazer com bloco de madeira mesmo, ó. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vê se você acha a saída aí, Levi. Eu vou vir. Vê se você acha uma saída. Meu Deus do céu, mano. Levi, o que aconteceu? Olha o tanto de casa de village que tem aqui, cara. Uma inundação. Levi, ó. Por que você tá indo? Então, eu acho que eu vou parar de esconder. É que... O que foi? A gente tá num mapa maluco e esse mapa é um mapa inteiro feito de vila. Mentira. Mentira. O mapa inteiro não tem saída. A gente chegar... Ai. Caramba, eu fiquei com dois corações. Mano. Ó, eu tô ficando até com raiva de vila. Se a gente vir pra um lado, a gente vai ver uma vila. Se a gente vir pro outro, a gente vai ver vila. É vila em todo lugar do mapa, Levi. O mapa inteiro é feito de vila. Infinita. Vila infinita. Caraca, mano. Ó, sabe um negocinho que eu queria muito testar aqui, velho? O quê? Já que é tudo de vila. Hum. Imagina se eu fizer isso aqui, Pixel. Fizer o quê? Ah! Não! Nossa, eu não acredito. Caraca, você botou fundo. Imagina como seria uma destruição insana, cara. Não, 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 Levi. Para, para. Dá aqui, vocês queiram. Não, Levi. Ai, ai, mei, não. Ai, ai, eu tô com o coração. Sai fora. Levi. Ela tá se espalhando. Não, não faz isso. A vila inteira é gigante, Levi. Ali também, na frente, tá pegando fogo. Você que fez aquilo? Não, não, não. Não, eu não fiz aquilo, não. Então tem alguém aqui na vila. Deve ser o mundo querendo que ele mesmo se apague, cara. Será que esse daqui é o lugar onde todas as vilas se reencontram pra fazer, sei lá, um café da manhã? Imagina a vila chegando. E aí, mano? Como é que foi o dia hoje? E aí? Ah, cara, foi de plantação. E aí, vila? Nossa, não tô conseguindo comer. Não sei como. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Cara, eu como, não como, não vem comida. Vem, come! Como assim, cara? Ah, não, Levi, meu jogo tá quebrado. Minha vila, minha vila quebrou meu jogo. Eu vou ter que virar patê. Eu tô comendo de boa. Cara, eu vou ter que virar patê. Pera. Eu vou ter que virar patê. Eu não consigo comer. Eu vou ter que virar patê. Eu comi de boa, pizza aqui. Mas eu consigo, ó. Como e não regenera a fome. Caraca! A vila tá bugando. Ela não quer que a gente sobrevive, Levi. Eu aqui, ó. Eu tô preso, Levi. Uma fazenda aqui. Não sei, tô preso. Me dá bloco. Me dá bloco, me dá bloco. Ó, me bate, me bate. Ah, não! Me bate, me bate, me bate. Mais um. Vai, 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 vai. Me bate. Já sei, caramba. Mais dois. Não! Ah, sei! Eu vou quem já esponha aqui ao pão. Aí, beleza. Renascemos e agora... Cara, eu acho que o objetivo aqui é quem sair da vila primeiro ganha, né? Quem sair da vila primeiro ganha? Só ir reto. Não tem como, Levi. Não tem como. É impossível. Olha isso! Cara, olha lá pro... Cadê você? Levi. Nossa, é fácil se perder aqui. Olha o horizonte aqui. Não tem como. É vila e mais 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 vila. Vila, 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 vila. Ai, vila. Cara, será que tem como zerar o Minecraft nessa vila? Ahn... Imagina... Caraca? Caraca. Mas eu não vi, não, cara. Cara, e aqui é o contrário, né? Porque normalmente no Minecraft é difícil achar uma vila. Você tem que dar sorte pra achar uma vila. Agora é difícil achar... Não achar uma vila, né? Eu duvido você... É... É... Eu duvido você olhar pra um lado que não tem a vila. Não tem. É impossível. É impossível. A gente olha pra lá, tem uma vila ali, vila aqui... É humanamente impossível. É humanamente impossível, galerinha. Cara, será que vocês conseguiriam zerar esse Minecraft? Eu não sei. A gente consegue, né, Levi? Vamos zerar. Ah, sim, sim. Vai, como eu sei. Ah, eu vou começar aqui. Atrás de você, cara. Tá. Pera, vai. Ó, vamos encontrar... Vamos encontrar essa vila. Não, vamos encontrar o final dessa vila. Vamos encontrar o final dessa vila. Vamos, vamos. Na hora, mano. Cara, será que fica lá na Farlands? O final da vila vai ficar... Nossa, imagina. Vai até o fim do mundo a vila. Nunca mais a gente vai encontrar o final da vila. Caraca. Que loucura, Levi. Que doideira, que doideira. Caraca, tem muito mais vila. Meu Deus. Não para. Eu fico ali no reto. Não para. Vila e vila e vila. Aí você olha pra cá e vila. Aí você olha pra cá e vila. Aí você olha pro Levi. É, Levi lá. Não dá, não dá, não dá. É, Levi lá. Muita vila. Muita vila. Muita vila, Levi. Mas, turminha, se vocês quiserem que a gente continue essa aventura aqui. Ou tente, sei lá, zerar o Minecraft dentro de uma vila. Comenta aí embaixo, né, Levi? A gente vai tentar, né? 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 É, a gente tenta. Rapidão, a gente tenta. Vila e vila e vila e vila.